E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui mais um modelo que nós temos disponível à pronta entrega e vou falar um pouquinho dele pra vocês hoje. Essa daqui é a P320 da SIGSAWY M18. O modelo foi escolhido como arma oficial do corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos, pois traz em si uma precisão impressionante, extrema confiabilidade e a durabilidade incomparável com o que as Forças Armadas exigem. Vou começar aqui mostrando pra vocês que o armamento está frio, sem munição na câmera e a gente está em local controlado na nossa loja. Na maleta dela vai acompanhar três carregadores, vem dois sobressalentes, mais um acoplado na pistola. São dois carregadores com a capacidade de 21 disparos, mais um com a capacidade de 17. Vale ressaltar a vocês que os carregadores que acompanham na maleta são italianos MacGuerre. O modelo já vem de fábrica com um conjunto de miras em trítio, que ajuda bastante na visada e também vem com um corte no ferrolho pra adaptação do Red Dot. Mais precisamente o Red Dot Romeo 1 Pro. Vem com 99mm de cano, que é a fase mais compacta pra um porte e a ergonomia da empunhadura e mecanismos são os mesmos da versão M17, porém com um cano mais compacto. Ela vai acompanhar aqui os trilhos Picatinny pra você acoplar a lanterna ou outro acessório. Também vem com o retém do carregador ambidestro, você pode estar modificando ele para o canhoto. O sistema de desmontagem é bem simples, basicamente o mesmo das outras P320 da SigSally. e vem com os serrilhados frontais e traseiros pra poder te ajudar na manobra do ferrolho. Pessoal, vou mostrar aqui um pouquinho da desmontagem desse modelo pra vocês. Tirei o carregador, vou levar o ferrolho pra trás e essa tecla aqui eu vou descer até o final aqui. Agora eu já posso voltar e já desencaixei o ferrolho do frame, bem simples. Com a ajuda do flagzinho eu vou tirar essa trava. Tirei a alavanca que eu já tenho acesso total ao sistema FCO do armamento, que é bem simples também, inclusive pra manutenção desse armamento, você ter acesso mais fácil ao sistema de mecanismo interno dele. Outro benefício também aqui do sistema FCO, né, o mecanismo interno, é que você tem a possibilidade de colocar o frame em outras pistolas P320 da SigSally. Isso é muito usado lá nos Estados Unidos. Agora vamos à montagem desse modelo aqui. Primeiro eu vou começar aqui por trás, encaixando o gatilho aqui. E eu vou girando, encaixando a alavanca. Como é que eu vou? Certificar que tá indo certinho o encaixe. Segura aqui o ferrolho no retém. Volta a alavanca. Se sente difícil. Agora sim, arma pronta pra uso. T320 M18. Escolhida pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e pelas Forças Armadas. Agora disponível esperando por você. E foi isso, pessoal. Essa daqui é uma das pistolas que nós temos agora disponível à pronta entrega em valor de oferta nesse final de ano. Então já aproveita pra entrar em contato conosco e garantir a sua.